Música João, o que você tem para passar para os cantores, para as pessoas que estão começando a carreira de artista, de cantores? O que você tem que passar de bom para eles? Na música, na arte em geral, a gente tem que ir sempre com muita confiança, eu acho. Porque muito do que se diz dos artistas, os artistas famosos, a gente não percebe o caminho que ele percorreu. É um caminho muito árduo, tem que ter uma disciplina muito grande, tem que ter um respeito, um amor mesmo pela música. Mas ao mesmo tempo também a música é ordinária, digamos assim, igual a cultura. Ela é ordinária, como diz o Gilberto Gil. É para todo mundo, entendeu? Deve pertencer a todo mundo. Então, ao mesmo tempo em que eu aconselho que levem a arte e a música com amor, eu aconselho também que levem ela com muito respeito. Porque ela é muito importante para a nossa sociedade. Tem uma frase, um slogan, que diz a arte existe porque a vida não basta. A vida continua sendo vida, sem a arte. Mas quando tem a arte, ela fica mais sobrevivível. Entendeu? Legal. E como você já é professor de arte, já é músico, você ainda tem algum sonho ainda aqui a se concretizar ainda? Com certeza, muitos. Então, na arte... Vamos falar da música, né? Primeiro. Na música, eu tenho sim a vontade de expandir, sabe? De tocar em outros lugares, de tocar coisas novas, de lançar mais as minhas músicas, me promover mais, né? Porque é uma coisa que está indo aos poucos ainda. Está muito pé diante de pé. E na arte, eu tenho o desejo de continuar lecionando, evoluindo aí na minha forma de explicar, de passar a arte, né? Porque é muito interessante ser professor de arte, ensinar artes. Aí eu levo teatro, levo músico, levo dança, levo todas as formas de arte possíveis para as crianças terem contato. Ah, isso aí. Eu observei uma coisa na sua biografia, e eu até fixei bem ela. Eu acho que eu pedi a sua permissão para ler o pessoal. A vontade. Isso aí já foi você que escreveu, né? Então, eu peço permissão para passar isso aqui para as pessoas. Com certeza. Aprenda a respirar, aprenda a relaxar. E a ouvir, e a música pode te ensinar isso tudo de uma vez, só sem esforço. Valorize seus artistas de coração, os que você ama e que escuta todo dia. Mas jamais negue o valor de outros. Não existe arte ruim. Existe arte que você ou eu não gosta. Mas que passar a gostar pode trazer a você uma nova realidade, uma nova percepção. Isso. É como se... Por exemplo, é como se alguma música que a gente não gosta, a gente acaba tirando assim, não, isso aí não faz parte da música e tal. Mas tem alguém que gosta, que mesmo que para você seja ruim, que mesmo no geral seja ruim, alguém teve uma ideia através daquilo, alguém teve uma sensação através daquilo. Então a arte, ela sempre tem a capacidade de mexer com a gente. Seja para bom ou para ruim. Então acho que... Por isso que eu gosto de falar que não existe arte ruim. Por mais que eu também tenha gêneros musicais que eu não ouço, não gosto, eu não gosto de ouvir. Mas eu evito sempre falar que não é arte. Posso falar que é ruim, mas que não é arte ou que não é música. Eu sempre evito e aconselho também ao público, porque arte no fundo é tudo que envolve a gente. É tudo que a gente puxa lá do fundo. Tem algumas músicas que mesmo que a gente não compreenda a linguagem, elas não deixam de ser cultura, não deixam de ser arte também. Então, João, para a gente já encerrar o nosso programa, vamos tocar a última para a gente poder encerrar? Vamos. Deixa eu dar uma olhada. Eu não sei se você tem aí o... Sou apenas um rapaz, mas pode ficar à vontade. Ah, boa. Deixa eu tentar essa. Então, é isso aí, gente. Para a TV Regional, é música, está bom? Música é sempre muito bom ouvir para quem gosta, para quem aprecia. E o nosso programa ensaio é isso aí, a TV Regional levando para você o que há de melhor em nossa região. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado o meu caminho, papo e som dentro da noite e não tenho um amigo sequer que ainda acredite nisso, não. Tudo muda e com toda razão. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que tudo é proibido, aliás, eu queria dizer que tudo é permitido até beijar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê. Mas sei que tudo é proibido, aliás, eu queria dizer que tudo é permitido até beijar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê. Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve, sons, palavras, são navalhas. E eu não posso cantar como convém sem querer ferir ninguém. Mas não se preocupe, meu amigo, com os horrores que eu lhe digo, isto é somente uma canção, a vida realmente é diferente, quero lhe dizer, a vida é muito pior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, por favor, não saque a arma no salão. Eu sou apenas um cantor. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo à tarde às três, que à noite tenho um compromisso, não posso faltar por causa de vocês. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. E até hoje a gente vive sem dinheiro no banco, não é? É. O que interessante é isso. Sem dinheiro no bolso e sem dinheiro no banco. Mas a música já diz isso, não é? E até hoje a música já vem mostrando para todos que é a realidade. Sem dinheiro no bolso e sem dinheiro no banco. João, o nosso programa Insight da TV Regional agradece muito a sua participação. que você aí, rapaz, não pare por aí, cara. Com certeza. Igual que eu falo, é o sonho. Quando eu comecei na TV Regional, Duda me deu aí a primeiro passo para eu poder... E eu mesmo não acreditava em mim, cara. Entendeu? Mas quando as pessoas acreditam no seu trabalho, te dão oportunidade, a pessoa fala, vai lá e faz, cara. Você pode. Então, o mesmo aconteceu com você. Então, vá, cara. Caminhe. E você ainda tem muitas coisas a percorrer pelo mundo afora, pela estrada afora com a música. Não pare por aí. Muito obrigado por essa entrevista. Muito bom. Sucesso aí para você. Muito obrigado. Obrigado pelo convite também. Agradecer o pessoal daqui da Casa Cruz da Cunha também. Agradecer o seu projeto também que vem trazendo vários artistas aí. Você vem convidando várias pessoas. Isso é muito importante para a sociedade em geral, para manter a nossa cultura. O seu trabalho é muito importante. muito obrigado também pelo convite. É isso aí. Mais brevemente, a gente poder te dar mais essa oportunidade de entrevista. Seja bem-vindo. Que trabalho aí, para a gente não falta. Se tiver alguma coisa, novidade, manda, envia para mim. A gente coloca aí na rede social da TV. E para vocês aí que estão nos assistindo pelo YouTube ao vivo e depois pela TV Regional, o programa ensaio é isso aí. Trazendo a realidade, mostrando para vocês os trabalhos, os talentos aí da nossa região. E não se inscreva aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho para receber as nossas notificações, porque a TV Regional está sempre aí levando essas novidades aí da nossa região. E para vocês aí que nos assistem pela TV, pelo canal do YouTube, uma boa noite a todos aí e até mais.